Se na vida pessoal as coisas andam difíceis, após término de união com Graciane Barbosa, a vida profissional engrenou num grau extremo. Nesta terça-feira, 23 de abril, Belo anunciou mais uma conquista na carreira, Belo em Alto Mar. Com realização da promoção Eventos, maior produtora de cruzeiros temáticos do mundo, o navio mais pagodeiro do Brasil já tem data para sair do Porto de Santos rumo à Rota do Sol, e de 9 a 12 de dezembro de 2024 vai navegar pelos mares. A bordo do MSCC Aviel, o gigante dos mares, Belo promete surpreender o público com muito pagode e participações especiais, já estão confirmados Tiaguinho, Ludmilla, turma do pagode, Pixote, Ferrugem e DJ FB. E não para por aí, os passageiros vão curtir com exclusividade uma das últimas apresentações do grupo Soweto, que comemora 30 anos de carreira com a turnê, Soweto 30. Além do espetáculo no palco principal, o anfitrião apresentará o surpreendente Belo em Concerte, label especial do cantor que conta com uma apresentação mais intimista e referências musicais do artista, que será realizada no teatro do navio. Essas e outras ações especiais marcarão para sempre a vida dos mais de 5 mil passageiros que farão parte dessa festa. Primeiro eu estou muito feliz com essa nova fase da minha vida e mais uma conquista. Todo artista gostaria de ter um navio para chamar de seu e agora chegou a minha vez. Não posso normalizar o fato de que depois de 30 anos coisas incríveis como essa ainda acontecem comigo. Estou ansioso para viver com todos os meus fãs essa experiência de pagodear no meu navio e ainda ter comigo os melhores que nós temos, disse Belo. As cabines já estão disponíveis no site da promoção. O NSCCA Vial tem capacidade para mais de 5 mil passageiros e oferece inúmeras opções de lazer, como a Trium, um local de entretenimento inovador e atmosférico com duas passarelas de piso de vidro que oferecem aos hóspedes vistas espetaculares do oceano. O MSC Aura Spa, que oferece uma ampla seleção de massagens e outros tratamentos de bem-estar e beleza para revitalizar o corpo e a alma. Academia com equipamentos de última geração. Diversas opções de restaurantes, além do buffet disponível. 24 horas, 19 bares espalhados pelos 323 metros de comprimento, duas pistas de boliche, teatro altamente equipado e tecnológico, espaço baby, kids e team para a criançada se divertir e muito mais.